Oi gente, tudo bem? Vídeo de hoje eu vim fazer uma resenha desse carrinho da Cosco Nexus. Ele é um carrinho muito prático, tem o bebê conforto que encaixa. Vocês vão ver aí, é muito, muito incrível. Parece um Transformers esse carrinho. Bom, espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Então, vamos lá começar. Bom, mostrando aí o carrinho de lado, ele tem essa parte que aumenta, né, pra cobrir, no caso de sol, pro bebê. E tem essa parte do zíper também, que fica um pouco maior. Como o cabo dele não é transversível, não vira pro outro lado, eu acho super válido essa parte da capa, que tampa bem. E ainda tem essa parte, tem esse velcro pra você olhar aí pro bebê. No meu caso, que eu sou mais baixinha, fica um pouco mais complicado de ver, eu tenho que olhar um pouco de lado, né? Mas se você for alto, vai ser ótimo. A parte da frente é dessa forma aí, que tá mostrando meu marido, tá? Por isso que ele tá fazendo dessa forma aí. Então, é um cinto de três pontos, que prende a criança. Olha, é totalmente irregulável, prende bem, tá? Desculpa, gente, é um cinto de cinco pontos, tá? Ele tem uma regulagem da altura aí, então dá pra você colocar um pouquinho mais alto, conforme a criança vai crescendo. E ele fica tanto retinho, né? Pra um bebezinho, pra ficar deitado, quanto em pezinho, como se fosse uma cadeira, ó. Ó, dessa forma que eu tô mostrando. E pra criança, quando estiver sentando, criança maiorzinha, acho que dá pra usar até uns dois anos, tá? E a parte de regulagem dele é dessa forma. É uma travinha que você aperta e vai abaixando a parte desse encosto. E aí, se você deixar ele todo pra baixo, ele fica dessa forma e você vai subindo, ele vai aumentando aí a parte desse assento. Na parte da frente tem esse outro acessório pra criança um pouquinho maiorzinho, que já tá comendo, né? E também é uma travinha que você aperta e retira ele. Eu acho bem válido, apesar de não estar utilizando ele agora, tá bom? Tem essa outra parte, que é pra você encaixar o bebê conforto, eu vou mostrar ele mais pra frente. Mas você consegue destravar ele e virar pra trás, dessa forma, pra ele não ficar... A mostra não ficar atrapalhando pra você retirar o bebê do carrinho, tá? A parte dos pés, tá? Fica dessa forma, retinho. Ele também tem outra trava, onde você consegue fechar, formando um ninho pra criança, pra bebezinho, no caso, né? Ele fica deitadinho e você consegue travar dessa forma. Quando a criança estiver um pouquinho maiorzinha, você destrava ele e deixa ele retinho. E se você quiser também, tá pra deixar pra baixo, ó. Tem essas três alturas aí. E tem esse apoio dos pés também, né? Bom, para as rodinhas, as da frente, elas viram dessa forma. E tem essa travinha em vermelho, que quando você trava, ele só vai pra frente e pra trás, não gira as rodinhas, tá? Então, tem essa função aí. As rodinhas de trás, elas são um pouco maiores e tem essa trava para o carrinho. Se você travar, aí o carrinho não vai mais pra frente. E aí você consegue travar com o pé mesmo, ó. Ele tem essa barra pra você travar com o pé e destravar quando necessário. Aproveitando, já vou mostrar na parte de baixo, pra você colocar coisas do bebê, que é um espaço bem, bem grande. Cabe bastante coisa, viu, gente? Subindo, faltou mostrar, quando eu tava mostrando a altura, tem esse bolsinho também, que dá pra colocar algumas coisinhas. O cabo dele é como se fosse emborrachado, sabe? É bem macio pra você segurar e apoiar e levar aí o carrinho. Bom, pra fechar, você vai puxar essas duas travinhas que o maridão tá mostrando e vai abaixar o carrinho dessa forma. Ó, ele vai ficar desse tamanho quando você fecha. Bem facinho, tá? E aí tem essa travinha em vermelho que você trava pra ele não abrir. Então, se você colocar dentro do carro ou colocar num outro local, ele não vai abrir se tiver com essa trava. Ó, fechado ele fica dessa forma. Ele não fica em pé sozinho, tá? Você precisa apoiar ele em algum local, em uma parede, pra ele ficar em pézinho. Porque sozinho ele não fica, ela acaba caindo. E pra destravar, é só destravar a trava dele e subir dessa forma. E ele tem uma trava também. Quando você subir, você vai ouvir um clique. Bom, o bebê conforto, ele é dessa forma bem bonito. Também é padrão, acredito que de qualquer outro bebê conforto. É um cinto de cinco pontos. Tem essa capa dele. A cor dele é bem bonito, bem unisex. Preto e dourado. Eu acho bem bacana isso. Eu queria um unisex, mas não queria nada muito rosa, nada muito colorido. Tem essas duas travas que meu marido tá mostrando aí. Que é pra você abrir essa parte da capa. E essas outras duas travas é pra você colocar no bebê conforto e tirar. Que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente como que é o encaixe. O bebê conforto tem esse outro acessório pra você usar quando o bebê tá pequenininho. Que é no meu caso, eu tô usando ele ainda. E aí quando tiver maiorzinho, a gente vai retirar essa parte. Igual o carrinho, ele tem esses três níveis de altura. Eu tô usando o último nível, que meu bebê tá crescendo bem rápido. Então já tô lá no último nível. E aí o encaixe é dessa forma. Ele fica bem encaixadinho. A criança fica bem apertadinha. É necessário, né? Porque não dá pra andar com criança solta no carro. E é um cinto bem, bem seguro. Pra destravar é só apertar essa parte vermelha. Vocês vão reparar que toda a parte vermelha do carrinho do bebê conforto são travinhas pra você apertar e encaixar em alguma coisa, tá? Pra você soltar o cinto, folgar um pouco o cinto, você vai apertar esse botãozinho que tem bem na frente. E ele vai aumentar aí o cinto ou diminuir. É ótimo pra quando você for colocar criança. Você solta bastante o cinto, né? E coloca a criança e depois você vai só puxando, regulando aí, pra criança não ficar muito apertado ou muito folgado, tá? Essa parte da capa também tira. Dessa forma. Eu acabo não utilizando ela sem a capa. Tô utilizando com a capa ainda. Mas quando a criança tiver um pouquinho maiorzinho, acho que vai ser bem válido utilizar sem a capa. O bebê conforto, ele tem essa outra função, digamos assim, que é de balançar. Não sei se todos são assim, mas é bem válido também quando a criança tá chorando, dá pra você deixar um pouquinho balançando. Achei bem válido. E o encaixe do bebê conforto no carrinho é dessa forma. Tem outra travinha em vermelho que ele vai encaixar no carrinho. Tudo que de encaixe, ele vai fazer um clique, tá? Quando você for encaixar. Então, você vai puxar essas duas partes do carrinho e vai encaixar aí, ó. Dessa forma aqui nós estamos mostrando. Ó, ele vai ficar dessa forma. Fica bem, bem bonito. Fica bem bonito mesmo, gente. Bem compacto. Não é um carrinho grande, tá? Ele é bem pequeno, mas parece um Transformers, igual eu falei. Ó, e a criança fica de frente pra você, né? Não vai ficar de costas. E aí dá pra você fechar a capa do carrinho quando a criança estiver dormindo. Vai ficar bem confortável. Ah, faltou falar que tem essas duas partes vermelhas aí no bebê conforto que é pra colocar o cinto no carro, tá? Faltou falar isso antes. E aí, pra retirar, você vai apertar esse outro botão e vai remover a cadeirinha do carrinho. Bem prático, gente. Bom, esse foi o vídeo. Foi um pouquinho demorado, né? Confesso. Mas é que eu queria mostrar todas as partes, todas as funções aí desse carrinho. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu respondo pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho